Oi, meu nome é Lorena e hoje eu vou falar sobre o filme Divertidamente. O sucesso de Pete Docter ao lado de Camp Powers se passa na cabeça de uma adolescente chamada Riley, onde seus sentimentos e mudanças de humor são retratados durante sua vida. E dentro de sua mente vivem a tristeza, o medo, a raiva, a nojinha e a alegria. O filme se inicia explicando a vida da menina desde quando era pequena até o momento atual e como ela lidava com todos os seus sentimentos. Aos seus 11 anos, Riley se muda para São Francisco junto a sua família e é aí que tudo começa a dar errado. Apenas por causa de dois sentimentos, a alegria e a tristeza, que acabam tendo um desentendimento e saem do centro de controle da Riley e vão parar nas memórias antigas dela. Como os outros sentimentos, medo, nojinho e raiva não tinham um pingo de alegria, estava sendo bem difícil controlar a mente da Riley, fazendo com que ela tomasse atitudes que nunca tomaria. Enquanto isso, do outro lado da história, já mais resolvida, a alegria e a tristeza tentam voltar para um centro de controle da cabeça da Riley, porque sabiam que iriam precisar dela. Após várias reviravoltas, as duas conseguem voltar e todos acharam que a alegria ia resolver o problema da Riley. Só que foi bem diferente. Quem conseguiu resolver o problema foi a tristeza. Era de quem a Riley realmente precisava naquele momento. E a partir daí, a Riley teve sua vida de volta, sem acontecimentos absurdos. Enfim, esse filme é muito bom, eu super recomendo para vocês. E por favor, assistam, ele é uma grande lição de vida. E para você que já assistiu o No Achou Muita Coisa, tenta assistir com outros olhos, pois eu tenho certeza que você vai gostar mais. É muito bom e eu recomendo muito. É isso, tchau. Bom, eu vou falar do filme da Itana Ralf, que é um filme animado da Disney, né? Que conta a história de um personagem chamado Ralf, que é um personagem que ele é um vilão, ele é visto como um vilão num jogo chamado Concerta Félix. Nesse jogo, o Ralf, ele sobe os andares de um prédio e vai quebrando as janelas e o Félix tem que consertar. Nisso, no filme, o jogo estava fazendo 30 anos. Então, os personagens resolveram dar uma festa em comemoração a esses 30 anos. E o Félix, ele foi sempre visto como um herói, porque ele salvava todo mundo e tal. Então, eles exigiram dar uma medalha para ele. E o Ralf, ele não foi convidado para a festa, mas ele foi porque o Félix convidou no final. E aí, ele viu que ele sempre foi tentado como um lixo, né? Como se fosse um vilão da história e ninguém gostava dele, como se ele fosse o mal. Então, ele queria mudar isso, porque ele também queria ser visto como um herói, sabe? Então, ele vai em busca de uma medalha também, só que em outros jogos. Então, ele sai do jogo dele para ir em outros jogos do Arcade, né? Do Agar. E ele acaba ganhando uma medalha em outro jogo, só que ele perde em outro jogo, o Sugar Rush. Que é onde ele encontra a Benelope, que mais tarde fica a melhor amiga dele. E quando ele entra, assim, no jogo dela, ele já estranha tudo, né? E ela é a primeira pessoa que ele vê. E aí, eles estavam disputando para ganhar a medalha, porque ela também queria a medalha. E aí, ela acabou falando também que ela era vista como um bug, né? No jogo dela, porque ela tinha esses bug, de ficar se transportando assim. E aí, ele decidiu meio que ajudar ela a entrar na corrida, porque ela não podia correr. E aí, eles se aventuram bastante no jogo dela. Eles criam um carro feito de doce para ela. Ela acaba usando a medalha do Ralf para entrar na corrida, é muito legal. E tem muitas coisas interessantes. Tipo, eles acabam descobrindo por que ela é um bug no jogo dela. E é muito legal, mas você tem que assistir um filme para entender. E eu gostei bastante, porque é um filme muito legal, porque ele é animado. E quem não gosta de uma animação, né? E ele passa muita mensagem legal sobre amizade, essas coisas. E no fim, você vai se surpreender, porque tem tanta coisa que acontece e é muito legal. Oi, gente. Então, hoje eu vim aqui falar sobre o filme Coraline. O filme é um terror infantil, que fala sobre uma menina que ela se mudou para uma casa nova. E ela estava muito triste, porque ela não tinha nada para fazer lá. Ela não tinha nenhum amigo. E para passar o tempo dela, ela foi explorar a casa, ver se ela achava alguma coisa de legal. E nisso, ela achou uma porta bem suspeita, só que ela não conseguia ter acesso a ela durante o dia. Era uma porta que dava para uma parede. Só que o negócio é o seguinte. De noite, ela conseguia ir para a portinha e achar um portalzão, que no final dele tinha uma outra realidade. Uma realidade dela, da vida dela, da família dela. Só que nessa realidade, todo mundo tinha botão nos olhos, né? E nessa realidade também, tudo era muito mais perfeito do que na vida real dela. Durante o filme vai acontecendo várias coisas. Ela recebe propostas sobre a outra vida dela. E ela vai vivendo as consequências de se adaptar mais na vida ao contrário dela. Tipo, a vida na outra realidade. E ela vai sofrendo as consequências disso. De ser muito mais feliz do outro lado do que ela é na vida real. Sim, acontecem várias coisas interessantes durante o filme. Tem bastante mensagens escondidas, assim, que você só vai conseguir perceber se você assistir mais de uma vez. Ou se você ir pesquisar sobre o filme no YouTube, que eu também recomendo bastante vocês a fazerem. Depois que vocês assistirem o filme no YouTube, pesquisar teorias sobre o filme. Porque lá explicam bastante coisas. E eu acho bem interessante, porque são coisas que você não percebe quando você está assistindo. Mas daí você vai ver o vídeo e você fica... Ah, nossa, verdade. Com certeza, tudo isso. E é um filme, assim, que eu recomendo muito vocês assistirem e indicarem para outras pessoas. Porque eu sou apaixonada nesse filme. Pelo fato de ele ser um filme de massinha. O que eu acho que é o dobro do trabalho, assim, sabe? E eu acho que ele deveria ter muito mais reconhecimento. E deveriam dar muito mais valor a artistas que fazem isso. Claramente, Coralina foi bem famoso, né? É isso, gente. Eu não tenho mais muito tempo aqui para falar sobre as outras coisas que eu queria. Mas é basicamente isso. O filme é cheio de detalhezinhos. Então, presta bastante atenção. E eu gosto muito dele. Porque eu acho que ele traz uma crítica, assim... Que você tem que se satisfazer com o que você tem ali naquele momento, sabe? Porque, tipo assim... Você não sabe se alguma escolha errada que você fazer agora vai te prejudicar no futuro, sabe? Então, assim, a gente tem que estar feliz com o que a gente tem agora. Mesmo que esteja ruim a nossa situação. Mas alguma hora vai passar. Nada dura para sempre. E esse filme traz muito isso. E eu sou apaixonada em Coralina. E eu acho os desenhos perfeitos. E é isso, gente. Assistam o filme. E aproveitem bastante. E é isso. Tchau. Oi, gente. Hoje eu vim falar sobre o filme Rio. Que é uma animação de 2014. Que, se eu não me engano, eu assisti quando lançou nos cinemas. Porque estava todo mundo esperando. Enfim. Ele é um filme rico em detalhes, cores. Mostra, tipo assim, tudo muito bonito, sabe? Eles passam no Rio de Janeiro. E como, tipo assim, é muito difícil ver animações famosas que se passam no Brasil. E que contam nossa alegria, nosso carnaval, nossas comemorações. Enfim. É, tipo assim, super diferente do que a gente está acostumado, sabe? Bem, tipo, nosso mesmo. Enfim. Ele conta a história do camarada azul. E ele também, por causa, tipo assim, de coisas super pesadas. Não sei se a gente falaria que são pesadas. De uma forma super leve. Ensinando para as crianças o que é certo, o que é errado. O que você deve fazer, o que você não deve fazer. Então, tipo assim, ele é super família. E ele é muito bom, tipo, você sentar com a família e assistir. É, dá para juntar todas as crianças. Enfim. Dá para ver todo mundo junto. O único problema dele é que ele não tem no Netflix. Então, tem que ver no YouTube, só que é dividido em partes. Sim, é meio chato escrever para o nosso. Mas assim, não impede de ver o filme, porque dá super prazer, não tem problema nenhum. Então, junta com a sua família no seu sofá. E assiste o filme Rio, porque ele super vale a pena, de olho de verdade. E... E para isso das crianças também, que carnaval, nosso Brasil, também vale a pena. De conhecer. Tchau, gente. Obrigada. Oi, meu nome é Sofia e hoje eu vim falar um pouco sobre o filme Viva, A Vida é uma Festa. Dirigindo por Lian Crick, o filme se passa durante o Dia das Mães, que é um feriado mexicano, onde se acredita que nossos entes queridos voltam para nos visitar. Nesse contexto, Miguel é um menino de 12 anos, que sonha em ser um músico igual ao Ernesto de la Cruz. Só tem um problema. A família dele detesta a música, e até mesmo em comemorações, tocar a música é proibido na casa deles. Em uma luta contra essa tradição familiar, Miguel acaba entrando em um mundo espiritual, onde ele vai aprender o valor que a sua família e as suas origens têm. Viva, A Vida é uma Festa é um filme muito interessante, que traz a valorização familiar, junto com os costumes mexicanos. Ao mesmo tempo, a animação descomove com uma trama que fala muito sobre as questões do coração. Mostrando que, quanto mais estivermos ligados pelo amor e pela lembrança, aqueles que amamos sempre estarão vivos dentro de nós. O filme é muito bom e eu super recomendo que vocês assistam. Tchau! Olá, bom dia! O filme escolhido por mim foi Os Incríveis 2. O filme começa após o término do primeiro, onde tudo estava dando errado. A casa dos protagonistas explodem, e eles não sofrem apoio do governo, e a população começa a odiá-los. Mas as coisas ficaram diferentes quando um casal de irmãos os convidam para uma campanha publicitária, com o objetivo de mudar a cabeça da população em relação aos heróis. Neste filme, Helena, a mulher elástica é quem fica responsabilizada de salvar o mundo, enquanto Beto, o homem incrível, fica cuidando das crianças em casa. Helena tenta passar uma boa imagem para a população, começar-se a repensar sobre os atos dos heróis, assim fazendo com que todos possam voltar à ativa. Enquanto ela fazia isso, Beto ficava responsável com os deveres de casa, assim tendo que fazer coisas que nunca tinham feito, como ajudar o Flash com seus deveres na escola, consolar a Violeta por causa da sua decepção amorosa, e cuidar do Zezé, que no caso é um bebê com inúmeros poderes descontrolados. Tudo isso é um desafio, mas com o tempo, Beto foi pegando o jeito. Enfim, os incríveis dois conseguem ser tão bom quanto o primeiro. Ele é uma atração para toda a família, onde traz uma crítica sobre quem são os heróis, não precisamos de heróis ou temos que encontrá-los em si mesmo. E é isso, obrigado. Fala, pessoal do JPG de Ribeirão Pires, tudo bem com vocês? Eu sou a Marina, filha da nossa queridíssima, se espera, né? professora Helena, e hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a importância de ler mais livros. Então, eu separei quatro motivos do porquê vocês deveriam ler mais. Mas, eu não fiz tudo isso sozinha. Eu tive ajuda aqui do meu querido Baby Yoda. Oh, Baby Yoda. Então, vamos lá. O primeiro motivo. O primeiro motivo é que a leitura, ela te ajuda a aprender coisas novas. Então, você não precisa estar lendo um livro de história, um livro de geografia para aprender coisas novas. Você pode ler e se divertir ao mesmo tempo. Ah, meu Deus! Eu sei que é difícil de aceitar isso, gente, mas é possível, tá? Então, por exemplo, eu aprendi bastante sobre mitologia grega, lendo os livros do Percy Jackson. E eles são muito divertidos. Ah, é uma história muito legal. Então, vale a pena aí ler bastante e aprender coisas novas e se divertir ao mesmo tempo. Então, o segundo motivo que eu tenho é que ler te ajuda a ter uma aventura sem sair de casa. Às vezes, gente, eu entro num tédio aqui horroroso. Eu não tenho mais o que assistir na Netflix. Eu cansei do YouTube, né? Eu sei que é difícil de cansar do YouTube, gente. Eu sei que é difícil. Sempre tem vídeo novo, mas... Às vezes, eu entro nesse tédio que eu não quero assistir mais nada. Então, o que eu faço? Eu leio. A leitura, ela exercita o seu cérebro. Ela ajuda na sua criatividade, na sua imaginação. Então, só pelo fato de abrir o livro e ler, tipo, umas 10 pagininhas, sabe? Entrar nesse mundo diferente, ter novas aventuras junto com os personagens, te ajuda a ter uma aventura aí sem sair de casa, né? Porque você não pode ir pra nenhum lugar também, né, gente? Por causa do Covid. Então, a leitura aí, ela me ajuda a escapar de casa sem sair de casa. Ai, gente, o leio é maravilhoso. Então, vamos lá. O terceiro motivo, o terceiro motivo, é que ajuda na memória. Então, a minha memória é excelente. Eu venho lendo aí desde que eu tinha a idade de vocês, né? E eu sou velhinha já, né? Então, a minha memória é excelente. Porque imagina, você leu um livro, você lembra da história desse livro. Olha que memória. Agora, imagina se você ter lido 10 livros e lembrar da história dos 10. Olha só. É claro que ajuda na memória, gente. E te ajuda a lembrar melhor da fofoca, alheia, a brincadeira. Brincadeira, gente. Então, assim, é comprovado, tá? Que a leitura, ela ajuda, sim, na memória. Então, o quarto e o último motivo. O favorito aqui do nosso querido Baby Yoda é que ler te ajuda a relaxar. Isso mesmo. Muita gente reclama que ler dá sono, que é chato, mas não é isso, gente. É que a leitura, ela é relaxante. Ela é uma atividade mais calma. Então, se você ler 5 minutinhos antes de dormir, por exemplo, você ajuda o seu cérebro a relaxar e, consequentemente, o seu corpo também relaxa. E não tem problema, sabe? Tipo, ler e dormir. Ah, eu li 2 minutos e dormi. Não tem problema, gente. Pelo menos você leu, sabe? A leitura, ela é uma prática diária. Ela é um hábito que a gente precisa construir na nossa vida. E você não precisa ler, tipo, 60 páginas em um dia, gente. Não é assim que funciona. Ler pelo menos uma página. Ler uma página é melhor do que não ler nenhuma. Não é verdade? Ah, que profundo, né? Você demora mais ou menos um minuto pra ler uma página. Agora, imagina se você lê 5 páginas por dia. Você leu, tipo, somente 5 minutinhos. É 5 minutinhos do seu tempo, gente. É 5 minutos que você fica lá no Instagram. Sabe? Então, assim, a leitura, ela é maravilhosa. Ela só tem que acrescentar na sua vida. E pode ser divertido, sim. Eu tenho algumas dicas aqui pra vocês. A primeira dica que eu tenho é do Harry Potter. Se você não leu Harry Potter ainda, para tudo o que você tá fazendo. Para. Agora. Agora. Para. Parou? Parou? Vai ler os livros do Harry Potter. Porque, ó. Sensacional. Foram os livros do Harry Potter aí que abriram a minha grande jornada nos livros. Né? É verdade. Foram os livros do Harry Potter que me fizeram gostar de ler. Sensacional, gente. A segunda dica que eu tenho pra vocês é o Percy Jackson, né? Que eu já mencionei anteriormente. O Percy Jackson é a mesma pegada aí do Harry Potter e é muito divertido. E a vida não é feita só de livro, tá, gente? Você pode ler, se informar, se divertir. Tudo isso que eu falei ao mesmo tempo lendo quadrinho, né? Então, usem aí a terminologia que vocês quiserem. Quadrinho, graphic novel, gibi. Sei lá. Escolham aí o termo de vocês. E um quadrinho bem legal que eu tenho pra indicar pra vocês é o Lumberjanes. E vocês podem encontrar em livraria tudo direitinho. Eu tenho lá na minha casa. Eu faço a minha mãe achar. E levar aí pra escola pra vocês. É super divertido, gente. Vale a pena dar uma conferida aí. E é isso, pessoal. Esses são os motivos que eu e o BBO daqui tinham pra vocês. Espero aí que te ajudem a se interessar mais pela leitura. Um beijo grande e até mais! Olá, meu nome é Lucas Silveira. E hoje eu vou falar sobre o livro Gênio do Crime, de João Carlos Marinho. Esse livro, ele teve que estrear na literatura em 1969. E essa obra inaugurou uma série de livros de aventuras protagonizadas por um grupo de pequenos heróis danando nada às aventuras da Turma do Gordo. Essa sequência seguiu com 13 títulos. O autor já recebeu dois prêmios pelo livro Sangue Fresco e o prêmio Mercedes Benz pelo livro Berenice Detetive. Infelizmente, ele faleceu em 2019. O livro fala sobre o Seu Tomé, que é um proprietário de uma fábrica de figurinhas que existem as fáceis e as difíceis. São fabricadas em menor quantidade. Quem enche o álbum ganha prêmios realmente bons. Porém, surge uma fábrica com destino que fabrica as figurinhas difíceis e as vende livremente. O número de álbuns cheios aumenta e o Seu Tomé não tem capacidade de dar todos os prêmios. Isso causa uma revolta, pois as crianças elas ficam insatisfeitas com a falta de prêmio e querem acabar com a fábrica, quebraram a fábrica. Edmundo, Pituca e Bolachão e mais adiante Berenice entram em cena para descobrir a fábrica com destino. Acontece que não se trata de uma simples quadrilha de bandidos. A quadrilha é chefiada por um gênio do crime. A cabeça do gordo é posta para pensar travando-se em um espetacular duelo de inteligência. O livro tem alguns desenhos no final de alguns capítulos e por ser voltado ao público infantil juvenil, sua leitura é suave e com pouca... Homecoming Bom, esse daqui é o livro de português do trabalho Homem-Aranha E, bom, eu já tinha feito outro vídeo falando sobre ele e esse daqui vai ser refeito porque o outro ficou bem ruim. Esse daqui é o De Volta ao Lar e como eu disse no primeiro vídeo o filme é o Homecoming ou seja, é De Volta ao Lar de verdade e esse daqui é outro é Homecoming é diferente tem diferença inclusive toda a história é diferente ele foi escrito pelo Joseph Michael e a arte foi do John Romita e ele fez vários outros livros com o Joseph Michael por exemplo ele fez Wolverine o da Tempestade do Homem-Aranha e do Hulk tem bastante coisa que não é da história e fala mais sobre o desenvolvimento do livro tem aqui as pessoas que trabalharam no livro tem aqui falando sobre as histórias do Homem-Aranha e aqui já começa o legal desse livro é que ele traz um vilão diferente do tradicional que não era não é nenhum vilão que apareceu em filme e se não me engano ele é exclusivo desse livro o legal dessa história é que parece que o vilão é invencível mas ele acaba não sendo no final ele é derrotado com o Homem-Aranha com uma bela de uma virada eu acho que eu já falei muito sobre o livro isso daqui é da Marvel e eu acho que você tem que ler se você gosta da Marvel bom, isso daqui foi o trabalho de português e história espero que vocês tenham gostado e aí galera, beleza? hoje eu vim mais pela primeira vez atrapalhar o dia de vocês pra falar um pouquinho sobre esse livro aqui Guerra Civil da Marvel que fala um pouquinho da história que teve a briga entre Capitão América e o Homem de Ferro que diferente de muitas das histórias da Marvel que são feitas em livro, quadrinhos esse aqui é um livro que não contém praticamente nenhuma imagem além dessa imagem aqui que é o fundo é o final e o começo do livro que é a capa que estimula um pouquinho a sua imaginação que faz você pensar em algumas das cenas e talvez vocês já conheçam essa história muito por causa do filme que eles produziram que, assim, é um filme maravilhoso eu particularmente amei mas o livro contém muito mais detalhe especificamente conta onde cada um dos heróis estavam o que aconteceu e um pouquinho diferente não é a mesma história no livro são heróis praticamente que descobriram seus poderes há pouco tempo aí causaram uma explosão num bairro que fez toda aquela toda essa discussão pra começar a guerra e contém muitos mais heróis no livro os heróis são praticamente apenas os Vingadores não no filme são praticamente os Vingadores aqui no livro contém o Quarteto Fantástico e muito mais heróis e além que são heróis tipo, os Vingadores não são os mesmos do filme são heróis diferentes tipo, Capitã Marvel Miss Marvel e muito mais e é um livro muito interessante contém muitos detalhes e eu gostei gostei de ler e assim vale a pena comprar vale a pena não vai pensando ah, já vi o filme vai ser a mesma coisa não é a mesma coisa é um pouquinho mais antigo e é bem mais interessante recomendo muito espero que vocês tenham curtido o vídeo deixem um like compartilha se inscreve aí se vocês gostarem falou Oi, eu sou a Laís e eu vou falar um pouco sobre o livro Rainha Vermelha nesse livro conta a história da jovem Mari e do reino de Norte e nesse reino as pessoas são separadas pela cor do sangue as pessoas com sangue vermelho elas são pessoas comuns e trabalham para as pessoas da elite e as pessoas com sangue prateado elas têm os poderes e nesse reino o reino o reino queria exterminar as pessoas com o sangue vermelho então eles tiveram a ideia de fazer uma guerra recrutar as pessoas com o sangue vermelho para lutar na guerra para que elas nunca mais voltassem e o amigo o melhor amigo da Mari foi recrutado mas ela bolou um plano para eles fugirem e eu vou parar por aqui se você quiser saber como que a história termina você vai ter que ler o livro tchau Oi, eu sou o Matheus do Ano B e hoje eu vou falar sobre o 4 Vidas de um Cachorro o ponto de vista do livro começa pelo cachorro Bailey e ele tenta descobrir o seu propósito porque ele está no mundo é interessante como o autor ele coloca essa visão do cachorro que ao invés de ele colocar um cachorro super inteligente não ele coloca um cachorro normal que erra tipo, é por exemplo você vê os cachorros e vê a mente dele o cachorro faz muita bagunça ele leva muita bronca tá, em sua primeira vida ele é um vira-lata muito inocente porque ele ainda está aprendendo sobre as coisas do mundo então tipo não conta muito sobre mas a segunda vida que eu vou contar agora é o que mais fala na segunda vida ele é resgatado pelo garoto e pela mãe dele quando o garoto tinha 8 anos o Ethan e ele o Ethan salva ele e dá o nome de Bailey e o cachorro se apega muito a esse garoto e o cachorro acredita que o propósito de vida dele é ficar do lado de Ethan e tipo eles amadurecem junto eles fazem as coisas tudo junto da infância do Ethan até o Ethan chegar na faculdade e quando o cachorro parte é muito triste que o Ethan não estava lá tipo, ele chegou e o cachorro já estava quase morto aí o cachorro morreu no braço do Ethan aí entra na terceira vida do Bailey na terceira vida do cachorro o Bailey ele é uma menina uma cachorra fêmea e ele é policial é um pastor alemão ele identifica drogas essas coisas ele não vive muito eu acho que ele vive uns 3 anos pelo me lembre e ele morre no tiroteio salvando o dono dele que tinha perdido a esposa e os dois tinham uma conexão porque um perdeu a esposa e o outro perdeu o seu dono antigo que era o Ethan aí tem a quarta vida que ele encontra o Ethan de novo e o Ethan já está velho tipo, eu não vou entrar muito em detalhes porque essa é a melhor parte do livro e vale a pena ler essa foi minha resenha espero que você tenha gostado hoje eu vou falar um pouco sobre o livro que se chama A Invenção de Hugo Cabret que é um livro que foi publicado sua primeira edição em 2007 ele os seus autores são Brian Selznick e Marcos Bagno ele é um livro de gênero ficção que é mais voltado para o público juvenil que fala sobre um menino órfão que morava na Catedral de Trem de Paris na década de 1930 ele é quem cuidava dos relógios gigantescos da Catedral no caso que sempre fazia funcionar e ficava prestando atenção para que não fosse alguém lá onde ele morava e descobrisse que ele morava lá a vida dele dependia do anonimato porque ele roubava as coisas para comer escondido ele pegava as coisas dos outros escondidos e ele parou de fazer essas coisas quando ele se voltou mais para aparecer quando ele achou as pessoas que estavam na loja de brinquedo de brinquedo a sobrinha e o dono dela foram as pessoas que coadjuvaram a história junto com ele são pessoas que por assim dizer ficaram como personagens principais depois do meio do livro mais ou menos e o livro ele no final quando ele vai descobrir o que a máquina desenha que é um boneco que desenhava ele só consegue descobrir isso porque ele roga uma chave do mecânico que tinha na estação que foi arrumar alguma coisa e ele conseguiu pegar um caderno um diário que era de algum que era do dono da loja de brinquedo foi isso que mais ajudou ele a descobrir e o livro ele tem mais de 500 páginas se eu não me engano pelo menos na edição que eu li tinha tem bastante imagem no livro é um livro super fácil de ler é um dos livros na minha opinião melhor que eu já li porque é um livro que envolve você no caso que você fica querendo saber mais do que acontece da história e é um livro muito bom pelo menos na minha opinião é mais isso mesmo que eu acho do livro Oi galera do GMPG tudo bem? Eu me chamo Juliana eu sou aluna de literatura e hoje eu vim contar pra vocês porque que eu acho literatura tão legal bom há uns 200 anos literatura era o que é pra gente agora o Netflix a gente não fica horas e horas assistindo séries de diferentes tipos bom as pessoas ficavam horas e horas lendo livros de diferentes tipos só que hoje é meio difícil competir entre Netflix e ler um livro às vezes as pessoas escolhem Netflix e tudo bem também mas os livros tem algo que o Netflix nunca vai conseguir que é conseguir contar com mais detalhes das situações sabe quando você assiste um filme e você queria saber muito mais sobre os personagens e você queria saber muito mais sobre a cidade que eles moram e o que está acontecendo então é isso que os livros tem a oferecer eles tem mais detalhes e o jeito que você vai imaginar é diferente do jeito que seu amigo vai imaginar então uma experiência particular e própria é muito mais legal vocês já devem ter escutado alguém falando ah, mas o livro é muito melhor que o filme gente, vai pra mim às vezes é verdade isso os livros são muito mais divertidos do que a série e se a série é muito boa e foi baseada num livro eu acho que vocês deveriam ler o livro porque vocês vão gostar muito por exemplo Jogos Morazes Harry Potter é muito legal as histórias quando você está lendo porque você pode acompanhar imagina o Harry Potter por uma hora e meia ou você pode ler o livro por várias horas e por vários dias e acompanhar cada dia dele coisas que não dão tempo num livro então eu acho que vocês deveriam tentar e me contem depois o que vocês acharam e se vocês precisarem de dicas de quais livros vocês querem ler no Instagram tem muitas contas que podem ajudar vocês com algumas indicações tá bom? então até a próxima um beijão tchau tchau Tchau